essa é para você que está com cabelo fragilizado poroso e opaco os cabelos não devem receber uma nova química e por isso este produtinho é o ideal para entregar o resultado de brilho maciez e reparação cuticular ele também é perfeito para ser utilizado logo após o processo de coloração ou descoloração olá meus amores olá meus cabelos felizes e aí tudo bem com vocês olha como é que eu estou vendo olha a situação da pessoa misericórdia hoje eu vim aqui assim eu tô com cabelo já lavado já lavei por duas vezes porque porque eu vou aplicar o Calte Gloss da Borabella eu já fiz né já tem resenha aqui no canal só que dessa vez eu vou mostrar o passo a passo para vocês da aplicação né no outro vídeo eu só fiz um comentário e coloquei coloquei lance de de takes de vídeos que eu fiz mas hoje eu vou fazer o passo a passo da aplicação da retirada do processo da escova e do processo da chapinha eu lavei por duas vezes com esse shampoo da rede que ele é um shampoo transparente né você pode estar utilizando para fazer a lavagem qualquer tipo de shampoo preferencialmente um shampoo anti resíduo ou um shampoo transparente eu optei por esse daqui da rede aqui que eu gosto bastante dele então eu já tô com o cabelo né lavado eu já tenho dois meses que fiz o botox e o que que acontece o que me incomoda bastante é a coroa né é essa circunferência aqui que fica né bem gritante bem visível e é o que me incomoda bastante né meu cabelo é muito cheio né você olhando assim não parece que o cabelo é cheio mas meu cabelo é muito cheio que foi filho mamãe tá gravando depois você volta que mãe é nessa pegada casa que tem criança é assim então meu cabelo é muito cheio né e eu transpiro bastante eu voltei a malhar eu tô trabalhando três vezes na semana e por conta disso né a raiz ela já fica logo é mais visível quando está né precisando dar aquela amenizada a aquela relaxada então eu só tenho optado por utilizar tá deixa a porta fechada Bruno eu só tenho optado por utilizar uma fonte de calor eu só tô secando fazendo o processo da escova e não estou fazendo o processo da prancha mas vamos para o que interessa eu vou passar a porta do óleo tá boa que eu faço um pouco ele é uma calterização anão no calterização qual é a proposta dele né de amaciar os fios blindar cutículas reparar hidratar e nutrir eliminar o frizz e a porosidade eu sempre digo aqui para vocês um produto para eliminar o frizz está Ele vai amenizar o frizz E os cachorros do vizinho participando dos nossos vídeos como sempre Então ele é sem formol e sem ácido Ele é um blend de aminoácidos Para todos os tipos de cabelos, cores e químicas Ele tem Luminis System, ômega 3, 6 e 9 e 19 aminoácidos Essa é a embalagem fofurinha, rosê, de 500 gramas Quando eu fiz, tem uns 3 meses que eu fiz Eu gostei bastante do efeito no meu cabelo E vamos ver como é que vai ficar agora Eu não aplico assim, tem gente que já vai passando Eu prefiro separar o cabelo com o bico de pato E venho aplicando de trás para frente Então, o cabelo está levemente úmido Eu retirei bastante o excesso da água E já tinha desembarassado o cabelo E retirei bastante o excesso da água Duas horas desembarassando o meu cabelo Mas vamos lá Muita gente fala super bem dele Que ele é um renovador de química Para quando você está com o cabelo Já com a química, com a progressiva Com o botox, com a selagem Já velha, digamos assim Já há um tempo para não ter que retocar Eu comprei a perfeita da Borabella E estou aguardando completar 3 meses Uns 4 meses Para poder aplicar Aí quando eu fizer Que eu estou doida para fazer Mas eu vou esperar o tempo certo Eu vou mostrar aqui para vocês Aí eu vou aplicar aqui na mão Ele é branquinho Vocês viram a tragédia que aconteceu, né? Ele é bem molinho E eu vou aplicando E passando no cabelo E enluvando bastante Enluvo bastante E vou pegar o que caiu aqui na minha perna Que misericórdia, Senhor E vou passar no cabelo também Que aqui a gente não desperdiça nada Aí o que é que eu faço? Vou dividindo e enluvando, né? Para que o produto penetre por completo Em toda extinção do cabelo Eu estou passando no cabelo todo Aí vou fazendo, né? O processo de enluvar Meu cabelo Que fica entre 4B e 4C Ele absorve bastante produto Muito produto Absorve bastante Aí se eu perceber que está precisando demais Eu vou e coloco o máximo, né? Tem um cheiro Só um minuto, Bruno Tem um cheiro maravilhoso Muito bom E o tempo de pausa é super rápido 10 minutinhos Então dá para você fazer Tranquilamente em casa Você pode fazer no salão E em casa também Então vai enluvando bastante Bastante E aguardar o tempo de pausa Eu vou aguardar o tempo de pausa Vou enxaguar E depois eu volto aqui Para mostrar para vocês Como foi que ficou O passo a passo Bom, meus amores Já aguardei o tempo de pausa Retirei o produto por completo E venho retirando o excesso de água Para poder fazer a escova Como eu não gosto De escovar o cabelo E não passar protetor térmico Eu sempre passo A marca não fala nada Se é para passar Se é para escovar o cabelo Com protetor térmico ou não Ela manda escovar E depois manda pranchar Então como eu vou utilizar Duas fontes de calor Eu vou passar protetor térmico Eu escolhi esse aqui Nutri Rosé da Eudora Que ele é ótimo Que é nutrição profunda Repara raiz e pontas Ele é muito bom Aí eu vou passar Uma pequena quantidade Pouquinha coisa Bota mais um pouquinho de nada Uma pequena quantidade E vou passar no cabelo Para poder fazer o processo da escova Eu não gosto de escovar o cabelo Sem passar protetor térmico Aí eu vou dividir O cabelo em quatro partes iguais Como eu fiz com o processo da aplicação do produtinho Para poder fazer minha escovinha Eu sempre faço assim Divido em quatro partes Minha piranha Bico de palco Para me ajudar a prender o cabelo E venho dividindo Para iniciar o processo da escova Vamos ver como é que vai ficar o resultado Na primeira vez que eu fiz Eu gostei bastante Deu uma renovada E como eu tenho coloração no cabelo Que eu faço luzes, né? Descoloração Eu não achei que deu interferência na cor Eu já tenho Já estou perto de retocar minhas luzes Mas eu vou aguardar mais um tempo Porque eu estou em processo de recuperação do meu cabelo E então eu vou aguardar mais um tempinho Aí agora chegou a hora de escovar Eu vou estar utilizando esse sacador Da Salles Que ele é ótimo Eu gosto muito dele Aí eu tiro o excesso de água E vou Iniciar o processo da escova Eu gosto de fazer o passo a passo Que a marca indica Faço tudo direitinho para A aplicação sair perfeita, né? Então vamos lá Vamos escovar o gatinho O Caltechlois atua na reordenação E no alinhamento das cutículas fragilizadas Ressecadas e porosas Para proporcionar cabelos Hidratados Hidratados, nutridos, revitalizados, macios e com balanço natural E aquele brilho góis espelhado de verdade Tudo isso livre de volume e com frizz amenizado Ele é indicado para grávidas e lactantes Ou seja, as mamães que estão amamentando E que necessitam reduzir o frizz e revitalizar os fios Bom, meus amores, já finalizei a escova Eu demoro escovando meu cabelo Porque eu gosto de fazer a escova bem feita E já percebo o cabelo já brilhoso e macio Hidratado Como a marca mesmo fala E quando eu finalizo a escova O que é que eu gosto de fazer? Dar uma rajada de ar quente E depois eu dou uma rajada de ar frio Que isso vai trazer brilho para os fios Aí eu vou fazer isso aqui agora Uma rajada de ar quente E depois uma rajada de ar frio E eu vou pranchar Compatível com todas as químicas Me senti na verdadeira Beyoncé Vamos para o ar frio Ácidas ou alcalinas De todas as marcas Pronto Agora eu vou pranchar Vou colocar a prancha para esquentar E venho Vou dividir o cabelo E venho pranchando aqui com vocês Bom meus amores Chegou a hora de pranchar Aí eu estava vendo aqui a aplicação Lave bem os cabelos Com shampoo neutro Ou anti-resíduo Como eu falei no início do vídeo Enxague e retire o excesso de água Com a toalha Pressionando sem esfregar Porque a gente não deve esfregar os nossos fios Aplique o produto com o cabelo ainda úmido Distribuindo uniformemente Da raiz até as pontas Massageando e eluvando Como eu fiz Deixa agir por 10 minutos E a seguir enxague 70% do produto Quando o produto é para enxaguar E deixar um pouco A selagem da Borabella que eu já fiz Manda retirar 80%, 90% Nenhum produto eu gosto de fazer assim De deixar o produto no cabelo Eu enxago 100% Como eu fiz hoje Enxaguei 100% Retire o excesso de água com a toalha Pressionando sem esfregar Para os cabelos alisados Ondulados Ou em transição Segue com o secador profissional Realizando uma escova Aí ele diz uma dica Que isso é no site da marca Para melhorar o resultado Após secar Pranche de 4 a 6 vezes Mexas Na temperatura de 190 graus Celsius Ou 370 Fahrenheit Para cabelos cacheados Seque naturalmente Ou utilize o secador no ar frio E o difusor Pressionando os cachos Para cima Porque ela é indicada Para todos os tipos de cabelo A minha prancha É essa também E agora é o outro filho É Brisa Aqui Brisinha Oi pessoal Que aqui São os dois filhos Ela é da Sales Ela é uma prancha profissional Para fazer Progressiva Que eu tenho ela Eu só uso quando eu faço química No cabelo E ela é em Fahrenheit Né Ela é em Fahrenheit Aí a temperatura aqui É de 370 Fahrenheit Que equivale a 190 graus Celsius Então eu sempre respeito Isso eu estou procurando Uma toalha Para botar aqui no colo Para eu poder Pranchar aqui o cabelo Então eu sempre respeito Certinho O tempo de paz Eu já dividi aqui o cabelo E manda pranchar Mexe as finas Né De 4 a 6 vezes Né Aí você Pode estar perguntando Ah Eu vou ter que ficar contando 1, 2, 3 Eu vou aqui ó Na Na cabeça E Só Eu só prancho a raiz E dou uma selada No comprimento E tem que ter Né Para quem tem essas pranchas Profissionais Que são próprias Para fazer Progressiva Né Selagem Botox É bom Ter o máximo De cuidado Para não Queimar o cabelo Aí muita gente Acha Ah Eu vou colocar Na temperatura Máxima Para poder Ter um efeito Melhor Não vai ter Vai queimar Seu fio E não vai ter Sempre Respeitem Né O tempo De pausa E o tempo A temperatura O tempo De pausa E a temperatura Que a marca Indica Para você Fazer o produto No seu cabelo Né Isso é Primordial Então eu vou Pranchando Mexe as finas E daqui Para o ano De 2027 Eu termino Porque É muito Capê Então eu Concentro Na raiz E essa Prancha Apesar De eu gostar De ela Ela é super Leve Tem um Deslizamento Perfeito Mas ela Não tem Uma capinha Protetora Aqui do lado Como a outra Que eu tenho Aí se você Não tiver Cuidado Encoste No seu couro Cabeludo E pode Te queimar Então eu Concentro Na raiz E o comprimento Eu dou Duas Passadas E vamos Simbora Vou fazer Mais uma Vez Para vocês Verem Eu já consigo Perceber A maciez Que deixou O cabelo Lembrando Que a proposta Do produto Não é de Alisamento Perfeito Essa prancha Tem um Deslizamento Muito Bom Foi um Investimento Que valeu A pena Porque eu Tinha comprado Uma outra Prancha Caríssima Que quando Chegou Que eu fui Passar No cabelo Misericórdia O deslizamento Terrível Então eu Concentro Na raiz Um Dois Três Quatro Cinco Seis E duas Vezes No Comprimento Então eu Vou Finalizar Porque é Muito cabelo E eu Prefiro Fazer Olhando No espelho Para poder Ter uma Noção E depois Eu volto Com o cabelo Finalizado O Calten Gloss Pode ser Utilizado A vontade Conforme Achar Necessário Pois o Produto É Completamente Livre De Parabenos Petrolatos Glúten Ácidos E Outras Químicas Agressivas Ele Ele Conta Com a Tecnologia Inovadora De Nano Cauterização De Efeito Imediato Que Transforma E revitaliza Completamente Os fios Em Uma Só Aplicação Então Meus Amores Finalizei Graças A Deus E O Resultado É Esse Nossa Eu Adorei O Resultado E O Bom Que Aqui Você Aprende Faça Você Mesmo Resultado De Salão Em Casa Né O Cabelo Né Brilhoso E Olha Que Eu Nem Passei O Olhinho Eu Finalizei A Pranchinha Né Agora Dei uma Modeladita De nada Pra aparecer Aqui Pra vocês Aparecer De Perto Eu Estou Cheia De Cabelo Branco Misericórdia Mas Mãe É Assim E Eu Gosto Né Tem Resenha Aqui No Canal É Eu Gosto Desse Olhinho Da Carachaza Que Ele É Maravilhoso Né Tem Vídeo Dele Aqui No Canal Pra Vocês Assistirem Não Esquece De Dar Aquele Like Feliz De Se Inscrever No Canal Me Ajuda A Fortalecer O Canal Ative O Sininho Para Não Perder Nada Eu Estou Aqui No Youtube Toda Segunda Quarta E Sexta E Para Quem Não Me Conhece Meu Nome É Paula De Vanille Então Doce Pampets Bem De Leve Para Poder Passar No Cabelo Para Finalizar Com Chave De Ouro Sempre Meio E Pontas Meio E Pontas E Perfeito Maravilhoso Ainda Deu Uma Beliscadinha Aqui Maravilhoso Gostei Bastante Do Resultado Chega Aqui O cabelo Soltinho Com Balanço Maravilhoso Perfeito Amei 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 Então Se Você Gostou Do Vídeo Da Aquele Like Feliz Me Ajuda A Fortalecer O Canal Um Super Beijo Espero Que Todo Mundo Esteja Maravilhosamente Bem Aqui É Tudo Na Real Na Maior Sinceridade Porque Os Produtos Eu Compro Com Meu Dinheiro Feliz Mas Mesmo Que Eu Ganhasse Tudo Aqui É Na Maior Sinceridade Sem Desperdício Sem Muito Minimi Sem Muito Que 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 Como Diz Aqui Em Salvador Aqui Está Falando Um Calor Tremendo Enquanto Eu Estava Escavando Um Cabelo Eu Tive Que Ligar O Secador Porque O Calor Estava Demais Um Super Beijo Uma Boa Semana Fique Todo Mundo Bem Tchau Trem Trem Us Obrigado.